Fica a chuva, chupem as águas, passem uma pá aí no vilador, fazer qualquer coisa nessa via. Quando há chuva, passamos na água. Taxi fica difícil, eles cobram 250. Este é o cenário que se verifica na Rua do Alentejo, onde está localizada a Esquadra da Terra Nova, no Distrito Urbano do Rangel. Aqui, os automobilistas reclamam do mau estado desta via que liga a Avenida de Olinda Rodrigues à Avenida Brasil. Essa rua da Esquadra, a rua está mal, está cheio de buracos. As pessoas pagam taxa de circulação, mas as estradas estão mal. Pelo menos, se eles meterem as estrelas de água, vão puxar as águas. Isso cabe no administrador do Rangel. O povo sofre muito carência de táxi, porque os carros não conseguem circular aqui nessas águas. Todas as vias estão em obra, então estamos aqui passando mal. As estradas aqui criam muita dificuldade. Os carros têm que dar volta e passam em sítios muito apertados. Para além dos condutores, os munícipes também relatam as dificuldades que enfrentam, uma vez que com esta situação, o valor do táxi é alterado. Quando há chuva, passamos na água. Táxi fica difícil, subida de táxi. Eles cobram 250, 200. A via não está boa, estragam os carros. Chegamos em casa 21, 22 horas, por causa da dificuldade do táxi. Os carros também ficam difíceis, porque através do engarrafamento, todos querem passar numa via onde está melhor. Esta água nos faz mal, porque quando tem muita água, até a passagem do peão, fica dificultado. Os taxistas contam que têm tido vários prejuízos com as viaduras. Todo tempo aqui vai arrolamento, mola, cubo aqui, pneus. As caixas de velocidade. O problema é que nós estamos a enfrentar dessas águas que estão aí. Os automobilistas defendem uma intervenção rápida da administração do Rangel, a fim de melhorar o tráfego nas vias secundárias e terciárias desta zona. Como as outras vias estão sendo mexidas, que também as vias, principalmente onde está a unidade policial, é uma das ruas que era necessário que atendiam para que o movimento, assim, dos carros, e facilitava também os moradores também que vivem aqui neste bairro. Os administradores viram com uma cisterna, eles puxaram essa água, para nós conseguirmos passar. O governo vê essa situação, né? Pelo menos a empresa Matapauro, que está aqui a tratar das obras aqui, ao menos meter aqui um carro aqui, chupar essas águas aqui, de cada vez que cai chuva, chupem as águas, passem uma pá aí no vilador, fazer qualquer coisa nessa via que tem acesso aqui à via principal. Por sua vez, o governador provincial de Luanda, Manuel Lomem, disse recentemente, numa visita de constatação às obras das vias do Rangel, que já está a preparar a intervenção nas vias terciárias para facilitar o escoamento destas águas. Nós estamos a construir as ruas secundárias principais, aquelas que efetivamente dão corpo aos distritos. Igualmente, estamos já a prever a inclusão das vias terciárias destas zonas, onde iremos inicialmente fazer uma terraplanagem e um trabalho que permita o escoamento das águas com maior facilidade, enquanto vamos identificar a melhor solução para que também possamos fazer o mesmo exercício. O governante garantiu que parte das obras do Rangel, concretamente as do bairro Terra Nova, podem ser concluídas no próximo mês de dezembro, devido ao atual grau de execução. Então, vamos lá.